Música Estamos de volta com o nosso meio de campo, último bloco, ainda continuando falando da Copinha, outros resultados dos times aqui da nossa região, o Mirassol está jogando em Penápolis, no grupo sede lá em Penápolis, empatou em 2x2 contra o Atlético Paranaense, e o Novo Horizontino venceu o Vila Nova por 4x1, esses são os times da nossa região, todos voltam a campo nesta quarta-feira, inclusive o pessoal aqui que está em Votoporanga. Falando em estar em Votoporanga, João, como é que foi o reencontro com a torcida? Passou aqui em 2013, no ano passado, tentou tirar o time da zona de rebaixamento, conseguiu, mas foi uma situação conturbada naquela oportunidade. Ah não, acontece o seguinte, o ex-treinador que estava aqui, o antecessor, tinha feito uma grande campanha na Série B, ele conseguiu o seu espaço melhor, inclusive com o pessoal da imprensa, alguns pessoais da imprensa, e quando ele saiu, ele saiu de uma moda, de um modo muito ruim, criticando até a própria direção que estava aqui, e outras coisas, a gente vê justamente no fogo cruzado, né? Aí a gente percebeu-se que existia alguns setores da imprensa, que começou a criticar muitos jogadores, e naquele momento o time estava muito embaixo, a gente teria que dar um descanso para os jogadores, dar uma folga, para a gente recuperar, mas nós não estávamos conseguindo fazer isso. Aí até o Mineiro, que era um dos responsáveis pela equipe, tentou ajustar isso daí, não conseguiu, aí o que eu tive que fazer? Tive que colocar o pé no barro, né? Tive que chamar a atenção para mim, jogar o foco para cima de mim, para tirar o foco do jogador. E realmente eu consegui, mas isso deixa umas marquinhas, né? Mas a maior parte de Votuporanga entendeu o que foi feito, sabe o que aconteceu, mas sempre tem algum ou outro que não gosta do seu trabalho e se sente o direito de te xingar, mas faz parte. Vale ressaltar também que algumas pessoas do elenco, inclusive se não me engano, o senhor também estava com problemas pessoais e muitas pessoas não levaram isso em conta, né? Essa vida de treinador no profissional já é complicada e para vocês na base deve ser pior ainda, né? Não, a cobrança é sempre em cima da gente, você faz o melhor esquema tático, você faz o melhor esquema tático, o seu time tem um volume de jogo extraordinário, chega 18 vezes na cara do gol, perde 18 gols, o time adversário dá um contra-ataque, faz o gol e ganha de 1 a 0, o pessoal não quer saber, o pessoal só faz de 1 a 0. E tem aqueles caras da imprensa que você toma uma bola na trave, mas você ganha de 4 a 0. Quando você for fazer a entrevista o cara fala, pô, e aquela bola na trave? Ele não faz dos 4 a 0, é difícil, na nossa vida você tem que ter uma paciência de jogo. É, compensa mais gravar, Mancha, ou gravar programa esportivo ou ser técnico de futebol? Olha, eu só quero te colocar aqui que eu sou o coordenador, né? Eu sou o coordenador do Paissandu. Eu acho que ser técnico de futebol em categoria de base, ele é como ser professor, né? É uma paixão, é muito difícil, porque você tem que ser técnico, psicólogo, pai, né? E acima de tudo, tu não entende muitas das vezes a diretoria, que quer que tu forme jogador e quer que tu ganhe, né? Desculpa. Então, é muito difícil, é muito difícil ser treinador na categoria de base. Se você não tiver uma coordenação que te dê um suporte, é muito difícil ser o treinador. A diretoria parece que espera o resultado de um profissional, de um time profissional, mas faz o investimento de um time amador, né? É, essa que é a questão, né? Essa que é a questão. O investimento é nenhum, mas a cobrança é de um time profissional, né? Então, é que eu digo, é muito difícil, é muito difícil. Eu não desejo para o meu melhor amigo ser treinador em categoria de base. E o pior ainda é lidar com as paixões, né? Os diretores têm uma paixão pelo jogador, mas ele não vai num treino. O jogador, às vezes, está numa baixa danada, está mal, porque é o momento, o jogador não está bem. É fácil. Aí o cara, pô, mas por que aquele cara não está jogando? Você foi lá no treino ver? Não, não fui. Leandro, você só concorda? Eu concordo porque o Mancha foi perfeito. As colocações foram perfeitas. E é bem isso. E é o geral do futebol. Não é no Paissandu, na Ferroviária, no Figueirense. No futebol, em geral, ele é assim. O clube, ele espera uma formação do atleta. E, na verdade, também quer o resultado. O resultado, ele é o que leva o treinador a dar uma sequência, a ter continuidade no seu trabalho. Mas também, quem trabalha na base sabe isso que o Mancha colocou, é perfeito, porque você não pode ser só o treinador. Você tem uma preocupação com o lado emocional do atleta, com o lado familiar, enfim, com o lado financeiro, que ele já tem uma preocupação, porque já existem aí contratos sendo feitos. Então, você tem que controlar várias situações, se preocupar com essas situações. E se você não tiver um suporte, como, graças a Deus, a gente tem aqui até o Felipe estar conosco, que faz todo esse trabalho fora do campo. Então, se não tiver, você fica refém, daqui a pouco, de não conseguir fazer todo o seu trabalho principal, que é o trabalho de campo, que é a formação também técnica, tática, de um atleta. E como que está a mentalidade dos garotos? Eles estão já mais maduros do que antigamente? Vocês já percebem eles mais responsáveis? São mais atletas do que antigamente. São muito mais atletas. Mas é o que você falou. Hoje, só que antigamente, o envolvimento financeiro para as bases existia, né? Eu joguei na Ferroviária há mais de cinco anos, de cada ano que eu jogava, se eu recebesse dois salários, era muito. Não recebia de jeito nenhum. Hoje, não. Hoje, os jogadores já têm mais recursos, os empresários, os empresários. Já cobram mais. Essas coisas todas. Lá em Belém é assim também? Não vai mudar. Ele colocou muito bem no mundo. Do Iapoque ao Chuí é a mesma coisa, né? Mas é uma vida difícil. Eu digo, eu procuro, lá no Paissandu, sempre preservar os meus treinadores. Sempre preservar, né? Eu digo que quando ganha, parabéns para os meus treinadores, parabéns. Quando perde, pode cobrar do coordenador da base, né? Porque eu sei o que é ser treinador de categoria de base. É muito difícil. E já dá para ver algum jogador que pode ser aproveitado no time profissional? Vocês já têm, né? Diminuíram a idade da Copa São Paulo, né? Então, diminuiu também aquela questão do jogador que já estava no profissional jogar a copinha. Mas vocês já conseguem ver alguém que pode ser aproveitado lá em cima? Nós já temos, inclusive, quatro atletas que quando encerrar a competição vão ser integrados no elenco principal do Figueirense. E tem, realmente, atletas com uma qualidade técnica muito boa e que tem essa condição de chegar no elenco profissional e ter uma oportunidade e aproveitar. O Figueirense, a questão ali é lateral esquerdo, né? Porque nos últimos anos ali saíram Michel Bastos, André Santos e Felipe Luiz. Lateral esquerdo não falta lá em Santa Catarina, pelo jeito. É, e até o William Matheus, né? Foi contratado agora pelo Palmeiras também. Então, tem dois laterais esquerdos no Palmeiras que foram formados no Figueirense. Que foram no Figueirense. Mas, Sandor, já sabe ali se você vai aproveitar alguém que está disputando a copinha? Nós estamos em fase de... Transição. De transição, né? Nós estamos em fase de transição. Nós temos um lateral esquerdo que nós não estamos nem colocando quase ali para jogar, que é o Caio, né? Que está em negociação já com o Vitória, né? Mas a grande base nossa já está quase lá no profissional. Um ou dois atletas que a gente possa mandar para lá. Ferroviária, não? Não, a Ferroviária está... O problema é que nós vivemos de relatório, né? Passa de relatório. O problema da Ferroviária é que ela está aqui numa 2 em São Paulo. E a cobrança para subir para a primeira divisão é muito grande. Muito grande. Então, os treinadores, às vezes, se assustam de, tipo, sabe, jogador mais jovem e tal. Mas agora, graças a Deus, depois de muita discussão minha aí, nós temos o segundo semestre da Copa Paulista, né? Acho que a Copa Paulista vai ser feita só com os jogadores mesmo da base, para que possam observar melhor os jogadores. Posso observar melhor. Mas com certeza deve subir uns 4 para o profissional ainda esse ano. Certo. O pessoal está falando que está para encerrar. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais e falassem um pouco de Botuporã, como é que vocês estão achando. O João não vale, porque o João... Ah, Botuporã é maravilhosa. A cidade aqui é maravilhosa, tem um pessoal bacana, receptivo. Aqui é bom que não é quente, né? Não há na vida. Eu gosto, gosto daqui. Eu sou de Améria de Campos, né? Sou aqui do vizinho, nasci daqui vizinho. Nós temos poucas Copas São Paulo, né? Nós temos mais ou menos umas 17 Copas São Paulo já. Coisa pouca, né? É, coisa pouca. Através da Tuna, que nós vimos muito. E agora no Paissandu. Mas a receptividade aqui foi excelente, né? As pessoas nos trataram bem. A cidade é muito calorosa. A gente só tem que chegar aqui e agradecer. Da mesma forma, a gente foi muito bem recebido. A gente tem tido aí todo o apoio, né? Da organização, na questão de treinamento, enfim. De toda a estrutura para se fazer um bom trabalho. Então, agradecer e parabenizar o Tuporanga pela organização da competição. A questão dos pés de manga chamou a atenção de alguém aqui, que eu não me lembro de quem foi. É porque lá na nossa cidade é a terra das mangueiras, né? E eu, quando cheguei aqui, vi várias mangueiras. Inclusive, peguei algumas para levar para o Merenar. Né? O estádio lá é o Mangueirão, né? É o Mangueirão, né? Olha, só uma nota aqui. O pessoal deve estar se treinando, porque aqui não tem nenhum representante da Volta do Poranguense aqui. O pessoal estava treinando por questões aí de logística. Nem o professor Marcelo Dias, nem alguém ali da comissão técnica pôde vir aqui comparecer no nosso meio de campo. Mas como nós já havíamos conversado com o técnico antes da estreia da Copa São Paulo, Então vai aqui o nosso recado. Boa sorte também aos garotos do CAP e boa sorte aí para todos os representantes que estão fazendo essa Copa São Paulo. E lembrando que o jogo é a entrada franca, né? Ontem no estádio, mais de duas mil pessoas. Então, a entrada é franca, são dois jogos bem equilibrados. E aí você vai e se diverte com a sua família também. Eu gostaria de agradecer imensamente a vocês pela presença aqui. A gente sabe como é essa correria, né? De montar, treinar o time aqui, dar entrevista aqui, ser artista um pouco. Agradecer também ao Mineiro, que fez o contato também com o pessoal, né? O secretário de Esportes aqui de Botuporanga. O Mineiro que veio, não veio, mas mandou um representante aqui. E desde já, nosso muito obrigado. Boa sorte para todos. Para aquele que passar também, boa sorte. E aí, quando lembrar lá, lembre que passou pelo meio de campo. E assim, sempre que estiver indo por Botuporanga, dá uma passadinha aqui. O nosso campo está sempre aberto para todos vocês. Se você perdeu algum comentário no programa de hoje, o site é o tvunifev.com.br. Lá você confere as nossas entrevistas, as nossas reportagens e também o nosso programa na Inter. Até segunda-feira que vem. Um forte abraço a todos. O nosso grupo está sempre aberto para todos vocês.